Bom, senhores, hoje nós realizamos a prisão de um indivíduo, já contumado e conhecido de vocês, da população oropretana, da Polícia Civil, Saulo Vinícius, vulgo marimbondo, e através da nossa assessoria de imprensa, nós viemos esclarecer para a população, inclusive, que nos tem cobrado muito resposta a respeito dessa prisão, a respeito desse indivíduo, que tem realizado tráfico e outros homicídios graves, e outros crimes graves, como homicídio, no bairro Antônio Dias, e principalmente a população daquele bairro tem cobrado muito da Polícia Civil. E a Polícia Civil não tem medidas de esforço para poder mantê-lo em cárcere, nós prendemos ele na operação denominada Zatara, que vocês tiveram aqui, a população de Ouro Preto teve conhecimento, e infelizmente, por motivos que são alheios à Polícia Civil, nós não podemos detalhar, ele saiu após 30 dias de cárcere, posto que outros indivíduos que foram presos na Zatara, que tinham um histórico muito inferior ao dele, muito mais brando, continuaram presos depois desses 30 dias, e isso, infelizmente, a gente não pode dizer o porquê. Mas, após isso, a população que desconhece que a Polícia Civil não tem o poder sobre quem vai manter em cárcere ou não, a população tem cobrado a gente, porque somos nós que a população vê nas ruas, prendendo, impondo a ordem, a lei. Então, a população procura a gente e, através da gente, cobra, cita os crimes que ele tem cometido, implora que medidas não sejam tomadas e, infelizmente, a Polícia Civil fica de mãos atadas a partir da hora que nós chegamos a fazer, como fizemos, diversos requerimentos de prisão, diversos meios probatórios que foram exauridos. Ele foi pego em interceptação telefônica, droga que ele colocou para dentro do presídio e nós apreendemos, os homicídios dele foram apurados para todos esses crimes, foi pedido a prisão dele e, infelizmente, nós não conseguimos o mandado para poder prendê-lo. E nós vimos como o único meio realizar uma prisão em flagrante. E, através desse meio, quero agradecer também a população que, sem ela, nós não conseguiríamos fazer. A população tem denunciado, não tem desistido do poder do Estado e faz um ano que a população tem denunciado o crime dele conforme tem acontecido, no modo desoperante que tem acontecido. Então, nesse beco onde nós pegamos ele traficando hoje, a população tem denunciado, falado como que ele trafica, passado detalhes que ele coloca, que ele coloca e depois abandona o local, o usuário vai buscar. Então, a população tem cooperado muito. O único erro aí que eu quero alertar a população é que ela tem cobrado muito da Polícia Civil e, às vezes, se esquece que a gente consegue prender, como conseguimos hoje. Mas, para manter preso, ela tem que cobrar outros órgãos. Então, eu tenho certeza, no dia da Operação Zatara, diversas pessoas ficaram aqui na frente da delegacia. A gente lembra que alguns elogiaram a operação, falando que era uma operação que não era apenas pobre, que estava sendo preso. Mas, infelizmente, acabou que esses mais abastados conseguiram sair depois. Então, eu tenho certeza que, se a população mostrar, com o ímpeto que mostrou aqui na Polícia Civil, ela demonstrar isso também nos outros órgãos, no MP, no Judiciário, na própria Câmara de Vereadores, que é uma coisa que é importante ressaltar, que a população tem trazido a nós, a opinião deles, que ele tem conseguido esses benefícios por influência política. É uma coisa que a gente não pôde contradizer, não podemos provar, mas também não podemos contradizer da forma que a gente gostaria. E, porque, infelizmente, na Câmara de Vereadores, muitos presos da Operação Zatara foram defendidos lá pelos nossos vereadores. Então, eu tenho certeza que, se a população que os elegeu, se a população que realmente tem esse direito, foram em cinco apenas, com narizinho de palhaço, igual os que a gente comprou ali, para poder a gente se manifestar aqui, pela chacota que ele fez nas redes sociais, quando falou que a nossa operação foi uma palhaçada, demonstrando à população a total sensação de impunidade, a impunidade que ele tinha certeza que ocorreria. Então, se forem cinco da população lá na frente, eu tenho certeza que não saia. Mas, infelizmente, enquanto essas requisições da população, essas opiniões, essa manifestação de vontade da população ficar restrita só à Polícia Civil, infelizmente daqui não vai sair nada. A gente vai conseguir só fazer isso hoje, prender hoje para sair daqui a duas semanas. Então, era o desejo da Polícia Civil, através da nossa chefia, esclarecer isso para a população, que nós cumprimos o nosso dever, nós queremos que os indivíduos que realmente, desestabilizam a ordem de ouro preto, sejam presos e lá fiquem. Então, a gente corre atrás, a gente faz o possível. E a gente, como a população e como cidadão, que isso também nós somos, a gente também fica indignado. E eu já estou no mesmo patamar do pessoal daquele bairro, e, sinceramente, totalmente desmotivado, se for para um indivíduo desse ficar solto, para que eu continue a residir em ouro preto. Então, como cidadão, eu também falo isso, que eu não aturaria, como todo cidadão ouro pretano não deve mais aturar, o indivíduo desse ficar solto e a gente ficar retido em casa. E a gente ter, na nossa equipe de ouro preto, que já é defasada, a gente ter que ficar desprendendo o tempo para fazer um serviço como esse de hoje, que a prisão já poderia ter saído há vários meses, ao invés de atender cidadãos honestos aqui, que às vezes têm a sua carteira furtada, cara que trabalha a semana inteira para poder sustentar essas empresas que absorvem muito o que a nossa região tem a oferecer, e às vezes ele vem à delegacia procurando por uma ocorrência de furto, de estravia, e eu não posso atender porque estou empenhado em uma ocorrência como essa, um traficante que tenta matar o traficante, um traficante que continua a realizar a sua traficância, os seus homicídios, reiterado às vezes, e não sai das ruas. Então é isso que a gente queria demonstrar, esse é o sentido da Polícia Civil, esse é o companheirismo da Polícia Civil com a população ouro pretana.